Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou fazer com vocês danoninho caseiro saudável. No danoninho, gente, pode ser usado tanto batata doce quanto inhame, que eu vou usar hoje. Eu vou usar o inhame cozido com frutas. A Alice agora, né, pra quem já sabe, já está nessa fase de introdução alimentar, que é muito difícil, mas a gente segue indo. Graças a Deus, hoje ela consegue alimentar melhor do que há um mês atrás. Tá indo. O que que eu vou usar pra esse danoninho caseiro dela? Vou usar o inhame. Eu já pesei esse inhame, ele pesa cerca de cento e oitenta e poucas gramas. Já pesei também os morangos. Eu coloquei duas caixinhas aqui, só que alguns morangos estavam estragados. Já está tudo limpo, lavadinho. Eu deixei de molho, já está tudo certo. E aqui tem bananas congeladas. Provavelmente eu devo usar só uma banana. Eu coloquei essas aqui pra congelar, já tem uns dois, três dias. Elas estão bem maduras. E por que que eu vou colocar a banana congelada, gente? Porque a banana é mais docinha, né? Eu acho que pra mim a fruta mais docinha é a banana. E ela também dá uma cremosidade no danoninho. E banana também é uma fruta, uma das frutas preferidas da Alice. Ela gosta muito de banana, abacate, mamão. Mas banana ela come de boca cheia. E eu acho que vai dar um docinho, né? Nesse danoninho. Vai ficar mais gostoso. Mas você pode optar por fazer só de morango, ou só de manga, ou só, sei lá, de abacate. Você pode usar a criatividade aí. E aí É isso aí É isso aí Tchau. Pra cozinhar mais rápido, gente, eu aconselho vocês a picar em cubinhos. Não ficou um cubinho, né, mas ficou bem pequeno. Tchau. 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 a cremosidade disso. Olha que lindo. E deu uma quantidade boa. Não sei se vai dar pra vocês verem aí, mas deu uma quantidade bem boa. Ai, ficou muito lindo. Olha que delícia. Olha que delícia. A boca. O que que você achou? Gostou? Vou finalizar o vídeo aqui com vocês, gente. Espero que vocês tenham gostado. Usem a criatividade de vocês. Façam de diversas frutas. Como eu disse no início do vídeo, você pode substituir o inhame pela batata doce. Cozinhar bastante, né? Pra ajudar a bater aí mais fácil. E deu certo no mixer. Então você pode usar tanto o mixer quanto o liquidificador. E questão de quantidade, gente. Isso aí vai de cada um. Eu falei pra vocês que eu usei 255 gramas de morango que eu pesei. E 186 de inhame. Então assim, vai de cada um, né? Fazer a quantidade que quiser. Colocar mais morango, menos morango. Misturar frutas aí com mamão também. Deve ficar muito gostoso. E é uma fruta que a Alice gosta muito. Depois eu vou tentar fazer também. Só pra lembrar, gente. A data de validade desse danoninho dentro da geladeira sem ser no congelador são só no máximo 3 dias. Não pode passar disso. Então assim, se você não quiser colocar no congelador, deixar na parte da geladeira normal. Então é válido só até 3 dias. E no congelador você pode colocar naqueles potinhos de sorvetinho, né? De picolézinho. E dura por muito mais tempo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu gostei, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.